Oi meus amores, estamos no Dicas da Nayane Costa e hoje nós iremos fazer um bolinho de batata recheada. Nós já fervemos a batata inteira e vamos esperar ela cozinhar. Então já cozinhamos a nossa batata e não deixe ela muito cozida para ela não ficar muito mole, deixa ela assim com a consistência mais durinha para a gente poder amassar ela com a nossa massa, tá? Como vocês podem ver, nós já tiramos a casquinha, aquela pelezinha da linguiça e temperamos com cebola e orégano e vocês podem usar tudo o que você quiser, se você não gostar da linguiça e nós vamos refogá-la com azeite de oliva. Observem que a linguiça está sendo refogada com pouquíssimo azeite, tá? Vamos misturar a calabresa com a nossa massa, na batata da nossa massa você pode acrescentar o cheiro verde e o tempero que você quiser. Nós aqui acrescentamos um patê de salsicha com cenoura, pimentão e agora nós vamos fazer um bolinho, porque afinal é um bolinho de batata recheada. Você vai moldando o bolinho, ó. Vamos furar um buraquinho e acrescentar o queijo, ó. E nós vamos fechar bem o queijo, tá? Porque senão ela vai abrir. Aí, aí aqui, ó, você vem pra cá, você coloca aqui, eu tenho um ovo com orégano. Aí você passa, passa na farinha de rosca. E agora nós vamos fritar. Prontinho assim. Vamos levar ao óleo quente, tá? Filma? Vamos colocar aqui, ó, que tá super quente, viu, gente? Rapidinho, quando dourar, está pronto. Prontinho, meus amores. E esse foi o nosso bolinho de queijo recheado. Bolinho de batata recheado, tá? E se inscreva no Dicas da Nayane Costa. Curte, comente, receitas que você quer que a gente faça, tá? A gente vai abrir aqui, ó, pra ver como que ficou, ó. Hum, que delícia. Espero que vocês gostem, tá? Deixa eu provar, ó. Gente, tá muito quente, mas tá uma delícia, hein? Curta lá nosso canal, beijos, deixe seu like e aproveite e peça sua receita que a gente com certeza vai fazer. Música Música Legenda Adriana Zanotto